Batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! A vida cultural, a batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! Lembra da série? Isso é surreal Cê é um dia em verde, super natural Aê! Pega atenção meu mano Agora vou bater nessa de lá aqui na improvisação É super natural, você treme Sua vida, seu irmão, já era pra você ter perdido na semi Só pra quem entende, cê tá ligado É que uma foda mano, cê não me surpreende Aê meu mano, é pra rimar, isso é fato Cê vem de gastação, mas seu rap é barato Falou meu truta, já pega a visão Isso é rap, maioria eu visto camisão Aê! É que uma que eu demonto É super natural, porque fazer no peço, cante é bom Morou truta, pode pá Tem um time, mas aqui não tem panela de BH E se tiver, eu não vou me irritar Pode ter certeza que nessa panela eu vou te fritar Dêem de resposta, MC Aldin 45 segundos, pode perguntar Aldin Vamos lá no final, aquele momento O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que eu não tenho nome é Aldin? DJ é um amigo que eu nunca vi Aê, 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 aê Vire a camisa agora Aê, desgatou, desgatou, vem O, 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 o Tá bonito, tá bonito, tá bonito Aê, você falou até de super natural Eu amo o chupo Xavier Agora eu faço um gresso sobrenatural A voz se vê que faz a pão A mulher de frente que eu digo Tá chegando no instrumental Falou que eu sou barato Incrível, entendo O produto mais barato é o produto acessível Pra você ver, meu mano, que você é horrível É a cara dessa Mas você não tá no meu nível Olha só, meu parceiro É vindo o prato O que que tem mais valor? Um diamante ou um arroz de verão no prato? Aê, responde agora Se eu vou te dando e estou usando Eu estou rimando a hora Aê, parceiro É trocadilho, jogadilho Mas você sabe De minha mente eu tinha um brilho Minha mente tá armada É trocadilho, trocadilho Você não troca meu parceiro sem família Você é o que eu tô falando Eu sou Aldin Mas rouba o chinelo E também rouba o sapatinho Depois de lá o Tid Segundo round Viciar o Tid Mais 45 segundos Certo? Você veio na ONRZ? E mais é fim? Aê, é quente O Flak é quente Mas você é acabado E hoje na batalha Eu peço o seu pente de aço Aê, você é o Flak quente Flak inteligente De São Paulo É o Flak do Sul quente Você pode, meu nome Com a bonita imper 맞아 Olá, sua horror Sabe por que meu friskerro sem alardo? Pra goi no tempo quente O seu apelido é Sê alizade A aê, pra quem tem nome O smaralho do Pokebo Você vai te83 que.. A eu faço um fanto É o Flak länger de São Paulo Eu tô pegando a pantaluga que parece o bim Eu tô chapado sem o algin, eu tô chapado Meu parceiro sem ser esse ser Jesus transformou água em bim pra ensinar nós bebês Sumo no rádio mesmo, e exposto nesse pente Desse pico, estarei teu sumo de dor Tidinho já é fã, meu mano é bimber Mata ele, mata ele, mata ele Sobrenatural, você desanima Você não soube fazer, a batalha é sobre rima Falou? Meu mano rima, você não consome Você não curtei honrar nem o seu sobrenome Já era meu mano, você se folga A noite é importante, mas eu uso dólar Da sua mãe tudo em troca Se eu não vender seu louco, você tá ligado, mano E você que não há pouco, ó Faz uma epa, junta aí, aqui não cola Fala de pôr que é pouco, nem curte a pôr que é bola Então, pôr que não chega É pra cumprir na hora E você não se aconchuga Aí meu mano, tem rima a lixa Saúde, ouvir General, tá aí com você, mas corta a língua Falou? Olha só aí, meu mano Uma cumprida na hora E com inteligência Aí meu mano, você ainda desce no palanque E se é que tem, tem aula pros meninos do tanque Falou? Agora você aprende, meu mano Você é um pivete Contigo nunca na inteligência que você compete E essa é a família A finalizada da terceira roda Que é a lenda do 17 De queira das palmas Aquele ritmo Cajetinha MC Elginho Desce o quente Os primeiros finalistas Desce o quente Você foi o finalista, entendeu já? Não, meio quente Que é o São Paulo Certo É o dia, o quente Que já veio Eu canto, tipo, faz Carido, que cochonarinho Do mistério MC Elginho O grande do frio Arrindo festado Delamando o DSP Eu amo Tente O grande do O grande do O grande do Eu amo Esse é o quente Do mundo Do mundo Filho Do mundo Do mundo Do mundo